E aí galera, professora Lívia Fernandes passando para deixar uma dica rápida em relação aos Juizados Especiais Criminais. Você sabe qual é a competência disso daqui? Então preste atenção, os Juizados Especiais Criminais e não cíveis são competentes para julgar as infrações penais. Quais são essas infrações? As contravenções e os crimes em que a pena privativa de liberdade máxima e não mínima, a máxima, não seja superior a dois anos. Cuidado para não confundir máxima com mínima e cuidado para não confundir o percentual de dois anos. Essa é a dica de hoje e até a próxima. Valeu!